Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar três dicas importantes para manter uma comunicação eficaz com uma pessoa surda. Isso mesmo, e a primeira super dica que vamos dar é tenha calma, porque em momentos de nervosismo, em situações de estresse, ainda mais quando encontramos uma pessoa surda e não sabemos muito o vocabulário de Libras, é normal ficarmos nervosos, mas a dica é procure manter a calma. Isso, e a segunda dica é, se você encontrar uma pessoa surda junto com o intérprete, quando for conversar, mantenha o contato visual com a pessoa surda e não com o intérprete. Isso mesmo, e a terceira e última super dica para você é, não precisa gritar. Não tem essa necessidade, ok? Se você encontrar uma pessoa surda, não precisa aumentar o tom da sua voz. Tente, com calma, olhar se tiver o intérprete, olhar para o surdo, e se possível também, use recursos visuais, como a escrita em um papel ou algo assim. Tudo isso vai contribuir e muito para a sua comunicação com a pessoa surda. É isso aí! Ok? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!